Uma verdadeira vergonha e um crime que o ministro da Justiça não tenha vindo pra cá. Quando o ministro falta uma convocação de comissão, como o ministro Flávio Dino fez já por duas vezes, quem é o responsável por processar, né, por pedir o impeachment do ministro de Estado que comete crime de responsabilidade? É o Procurador-Geral da República. A alegação criminosa de que ele estaria ameaçado, de que membros da comissão estariam armados e que colocariam em risco a vida do ministro, que se o ministro Flávio Dino considera, né, a Câmara dos Deputados tão perigosa assim, por que ele não vê o mesmo perigo no Complexo da Maré, dominado pelo crime organizado, pelo tráfico? Aí ele não tem medo de ir. Deputados, tem em vossa senhora a palavra pra gente encerrar aqui. Senhor presidente, senhores deputados, quero começar aqui falando sobre a fuga do ministro Flávio Dino hoje na convocação da Comissão de Segurança Pública. O ministro comete mais uma vez crime de responsabilidade e o que é ainda mais assintoso, que deixa a gente ainda mais indignado frente à nossa impotência, de fato, eu chego aqui no parlamento, sou eleito pro mandato pra representar a população, mas eu me sinto sem poder nenhum, por quê? Quando o ministro falta uma convocação de comissão, como o ministro Flávio Dino fez já por duas vezes, quem é o responsável por processar, né, por pedir o impeachment do ministro de Estado que comete crime de responsabilidade? É o Procurador-Geral da República. E o ministro Flávio Dino faltou porque foi a uma reunião com o Procurador-Geral da República, ou seja, não vai haver nenhuma punição pro ministro pro crime que ele cometeu. E mais do que isso, a alegação criminosa de que ele estaria ameaçado, e eu sou membro, titular da Comissão de Segurança Pública desta casa que convocou o ministro, de que membros da comissão estariam armados e que colocariam em risco a vinda do ministro, a vida do ministro, perdão. Ora, ele já veio aqui por diversas vezes, ele sabe que parlamentar, mesmo quando tem porte de arma, não pode andar armado nesta casa, nunca houve nenhum tipo de ataque, nenhum atentado contra a vida do ministro em todas as audiências em que ele veio, e eu estive presente em todas elas, na Comissão de Fiscalização, na Comissão de Segurança Pública, nunca houve nenhum tipo de atentado ou ameaça contra a vida do ministro. Aliás, se ele quer falar de parlamentar armado perigoso, ele deveria falar sobre o parlamentar do seu partido, aliás, do partido do seu governo, o PT, vereador do PT, esfaqueou um jornalista. Esfaqueou um jornalista e há vídeo disso, amplamente retratado. Este sim, é um parlamentar criminoso que coloca em risco a vida dos outros. Mas aí, mais uma vez, sumiço do ministro da Justiça para comentar o caso, e sumiço do ministro dos Direitos Humanos também, que quando a violação de direito humano parte de alguém que é do PT, parte de alguém que tem uma ideologia de esquerda, aí o silêncio eloquente do senhor ministro dos Direitos Humanos impera. Aí não se escuta uma palavra. Aí o sujeito fica em casa, enclausurado, se bobear, deve ter até um bunker para se esconder toda vez que alguém de esquerda viola direito humano. Aliás, se o ministro Flávio Dino considera a Câmara dos Deputados tão perigosa assim, ou uma Câmara que ele sempre vem cercado de seguranças, porque ele não vê o mesmo perigo no Complexo da Maré, dominado pelo crime organizado, dominado pelo tráfico. Aí ele não tem receio, aí ele não tem medo de ir, mesmo com uma segurança precária infinitamente menor do que a segurança que ele tem quando vem aqui à Câmara dos Deputados. Portanto, uma verdadeira vergonha e um crime que o ministro da Justiça não tenha vindo para cá e que não se manifeste também sobre o parlamentar petista que tentou matar um jornalista a facadas. Mais do que isso, por falar em violação de direitos humanos, veja só, o governo e o Partido dos Trabalhadores e o próprio presidente da República tentam responsabilizar, hoje, a maior vítima de atentados contra direitos humanos, que é o Estado de Israel, o povo judeu e o povo israelense, tratam as vítimas como se elas fossem agressores. O presidente Lula chegou a insinuar que o Estado de Israel estaria matando milhões de pessoas, veja só, milhões, para um sujeito que admite mentir, que já falou para jornalistas amigos, que realmente, quando faz as suas palestras ao redor do mundo, inventa números para chocar, para impressionar, não espanta ninguém. Mas, assim, eu não me canso de me espantar e de me assustar com a hipocrisia, com a cara de pau do presidente da República que fala que o Estado de Israel mata milhões de pessoas. Ainda, resolução do PT fala em genocídio, fala em limpeza étnica. Veja, eu estive em Israel há cerca de um mês e eu estive com um ministro do Supremo árabe, muçulmano. Eu estive num parlamento com um partido político árabe, muçulmano. Eu estive em mercado árabe protegido por forças israelenses compostas por soldados judeus. Então, qual é o Estado que promove limpeza étnica ou genocídio que dá espaço na sua Suprema Corte para um representante da suposta minoria que está sendo oprimida? Que faz coalizão no governo, no parlamento, com um partido da suposta minoria que está sendo oprimida? Vai tentar ter um partido judeu ou um ministro do Supremo judeu no Irã que constrói uma bomba atômica para destruir o Estado de Israel e a ONU assiste calada. Muitas vezes até culpando o Estado de Israel. Há mais sanções por parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU contra o Estado de Israel do que contra a Coreia do Norte, do que contra a Venezuela, do que contra Estados que de fato matam, torturam, perseguem seus próprios cidadãos. E esta comissão observa calada agora atentados terroristas sendo cometidos contra o Estado de Israel. também quero falar, senhor presidente, e aqui nós debatemos muito hoje nesta comissão, sobre educação. De maneira muito hipócrita, o Partido dos Trabalhadores defendeu aqui que fosse adicionada uma matéria no currículo escolar das crianças. Mas, quando eu apresentei e aprovei projeto de lei incluindo programação e robótica nas escolas, o presidente Lula vetou usando justificativa do ministro da Educação dizendo que o parlamento não pode incluir matérias no currículo escolar das crianças. Mas o PT estava aqui defendendo um projeto que faz exatamente isso. Ou seja, o veto não foi porque há um entendimento formal, há um entendimento jurídico por parte do presidente da República e do Ministério da Educação de que o meu projeto não poderia ser aprovado. O veto foi político. O veto foi porque eu sou um parlamentar de oposição. Apesar de ser um projeto bom para o país, bom para as crianças, que coloca o Brasil com uma grade de ensino mais similar. Eu não falo nem a de países desenvolvidos, porque a gente não se compara mais a países desenvolvidos. A gente se compara a países em desenvolvimento que eram mais pobres que o Brasil, que tinham uma educação pior do que o Brasil e que nos superaram. Indonésia, Malásia, Singapura, países do Sudeste Asiático, todos eles, todos eles eram mais pobres e possuíam Vietnã e possuíam educação pior do que a do Brasil. E hoje estão melhores, tanto em educação quanto na economia e têm há muito tempo programação e robótica no currículo escolar das suas crianças. Além disso, o presidente Lula cortou 116 milhões da pesquisa universitária brasileira, 116 milhões da CAPES, ao mesmo tempo em que impõem para os mais pobres o imposto de 92% nas compras online dos mais pobres. Eu lembro, e eu fui presidente da Comissão de Educação no ano passado, quando o governo Bolsonaro cortou da CAPES, cortou dinheiro da pesquisa, eu apresentei, aprovei e convoquei o ministro da Educação para prestar esclarecimentos. Aliás, fui presidente da Comissão de Educação que mais fiscalizou o Ministério da Educação em todos os escândalos que aconteceram. E eu me lembro que os parlamentares petistas faziam escarcel, convocavam manifestações, falavam em parar o país e as universidades por causa dos cortes da CAPES no governo anterior. E eu pautei, aprovei, fiscalizei e cobrei o Ministério por todos esses cortes, inclusive reverti vários desses cortes por pressão do Parlamento, por pressão da Comissão de Educação. Agora, que é o governo Lula cortando, a esquerda universitária está calada. Os parlamentares que eu vejo aqui, meus colegas deputados do PT, também absolutamente calados. Não tem nenhuma manifestação sendo convocada. Não há ninguém dizendo que o presidente Lula é um inimigo da educação que possui uma agenda antipobre ou antipovo, quando se via exatamente a mesma coisa acontecendo no governo passado. Aliás, quando alguém de direita aprova algo bom para a educação, não só a esquerda silencia, como tenta roubar os méritos. Eu, como presidente da Comissão de Educação, pautei, aprovei e apresentei, também na Comissão Mística de Orçamento, o reajuste da merenda, que não era reajustada há mais de 10 anos, e da Bolsa Permanência. Fui o autor e derrubei os vetos nessas duas matérias. O governo Lula, não satisfeito em não dar os méritos sobre a aprovação dessa matéria, ainda disse que foi dele a iniciativa de dar o reajuste. Até isso ele roubou. Finalizar, presidente? Quero que fique aqui consagrado e registrado a fuga criminosa e o crime de responsabilidade cometido pelo ministro Flávio Dino, que, infelizmente, pela inoperância da Procuradoria-Geral da República, não vai ser punido. A hipocrisia do PT ao criminalizar o Estado de Israel, que é vítima de atentados terroristas, e a hipocrisia do governo e do PT de não se manifestar nos cortes a capes que o governo Lula fez. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.